Um homem entrou em um posto de combustíveis na zona sul de São Paulo, anunciou um assalto. Colim, ele usou alguma arma para intimidar os funcionários? Pior é que não, viu, William? Ele apenas disse, apenas disse que estava armado, tá vendo ali? Ele leva a mão ali no bolso da blusa, diz ao frentista que está armado, mas ele não chega a atirar nenhuma arma, tá vendo ali? Aí ele puxa a gaveta, pega 100 reais, William, 100 reais em dinheiro, e aí ele pega e foge, foge a pé. Deixou o rosto escancarado e agora a polícia tem como identificá-lo, William. Então, se você tem informações para dele, por favor, ligue para o 181, disse que denuncia.